O GEDU O GEDU I KREJE ON TU JE SLOBODAM O GEDU I KREJE ON TU JE SLOBODAM SLOBODAM KREJTA I SRECTA SLOBODAM KREJTA I SRECTA Sloboda autêntica, rispêntica, sloboda luta O que é luz, a rei é ontruje sloboda O que é luz, a rei é ontruje sloboda Sloboda autêntica, rispêntica, sloboda luta Sloboda autêntica, rispêntica, sloboda luta Sloboda autêntica, rispêntica, sloboda luta Sloboda autêntica Sloboda autêntica, rispêntica, 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 sloboda luta